O câncer de próstata é a causa de morte de 28,6% da população masculina. A próstata é uma glândula que se localiza na parte baixa do abdômen. É um tumor maligno que acomete a próstata. É um tumor muito frequente, é o tumor maligno sólido mais frequente na população masculina. Com exceção do melanoma, que é um tumor cutâneo, dentre os tumores sólidos que acometem o homem, o câncer de próstata é o mais comum. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, INCA, de 2019 a 2021, foram registrados mais de 47 mil óbitos da doença. Apenas em 2021 foram registradas 16.055 mortes em decorrência do câncer de próstata. Já em 2022, foram 15.841 óbitos. E para reduzir esses dados alarmantes, é preciso que os homens comecem a cuidar mais da saúde. Eu já fiz pelo TOC e pelo PSA. A gente tem que se atualizar, né? A gente tem que tirar esses preconceitos da nossa cabeça e fazer o exame, que é muito importante para a nossa saúde. Na fase inicial do câncer de próstata, não apresenta sintomas. E quando os sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão na fase avançada, o que diminui as chances de cura. Tem um índice de cura que, lógico, vai depender do serviço, mas de 90% a 95% de cura quando diagnosticado precocemente. E o diagnóstico precoce é simples, é baseado num exame de sangue chamado PSA e num simples toque retal. Então, essa consulta e esses exames tem, tanto no privado, aqui no consultório, como tem também no SUS com muita facilidade. O câncer de próstata pode atingir qualquer homem, mas há fatores de risco importantes que não podem passar despercebidos. A gente recomenda que esse check-up da próstata seja feito de modo geral aos 50 anos. Porém, quando há história familiar positiva, que tem um irmão, pai, avô com câncer de próstata, deve procurar fazer esse check-up já aos 45 anos de idade. Assim como nos negros, porque eles têm um índice de câncer de próstata bem maior, no grande obeso e nas pessoas fumantes. Novembro Azul é o mês dedicado à prevenção do câncer de próstata. Aqui no município de Picos, os postos de saúde estão realizando ações voltadas para a saúde do homem. A gente está tendo diversas ações de saúde voltadas para a saúde do homem. Então, a gente está verificando a pressão arterial do homem, mensurando a glicemia capilar, está tendo uma consulta diretamente com o médico, solicitando diversos tipos de exames, dentre eles o PSA. A gente está tendo um pessoal do laboratório aqui para coletar já no posto o material, seria o sangue. A gente está tendo a vacinação específica para o homem e está tendo a consulta de enfermagem e, como eu já disse, é uma consulta médica. A gente está tendo uma consulta médica.